Pega essa dica de como você deixar o seu sabão com essa transparência e também de uma forma bem mais fácil agora, tá? Olha só, não fica mais gosmento, muito menos babento e muito menos com cheiro de óleo nas suas roupas. Olha só, muito parecido mesmo com o sabão do mercado. Pega essa dica que eu vou falar agora pra vocês, que é muito importante, tá bom? Então, desejar gratidão. Segue o vídeo. Hoje eu vou falar pra vocês a importância de você deixar o seu sabão no sol depois que você faz a técnica do álcool. Hoje, agora a gente já aprendeu a fazer a técnica do álcool e deixar o sabão o dia inteiro no sol. E no dia seguinte, você vai pegar o seu sabão que já esfriou e você vai fazer aquela limpeza que é tirar os resíduos dele. E ele vai ficar dessa forma aqui. Esse sabão aqui eu já engrossei, tá? Eu engrossei ele mesmo com um pouquinho de sal, tá? E esse aqui, gente, é quando você tira ele do sol, ó. Você vai observar que ele não fica grosso, ó. Ó. Então, é normal ele ficar assim, ó. Ele fica um pouco líquido, tá vendo? Mas você vê a transparência do sabão, ó. Ele fica desse jeito aqui, ó. Limpinho, tá? Não grosso, mas aí você pode engrossar com o lauril em pó. Você pode engrossar com um pouquinho de sal. Você pode engrossar um pouquinho de barrilha leve, se for pra sabão, tá? E você fazendo isso, você vai ter um sabão, assim, limpinho, sem nenhum tipo de resíduo. Então, você deixa o seu sabão no sol, depois que você aplica a técnica do álcool. Mexe bastante, deixa o dia inteiro no sol sem mexer com ele. À noite, você vai deixar ele na sombra ali, passar, né? Onde ele não vai estar no sol mais, ele vai passar a noite descansando. E no dia seguinte, você vai observar que vai ter resíduo no fundo e vai ter resíduo em cima, tá? Aí você vai poder colocar o seu corante, né? Que eu vou colocar até aqui pra vocês verem, tá? Vou colocar uma gotinha de corante. Não indico você fazer o seu sabão na hora e já colocar o corante, tá, gente? Porque a soda tá ativa e se você fizer a técnica do álcool, com certeza vai ter uma separação. Então, eu indico você não colocar. Coloca depois que você finaliza a técnica do álcool. Por que que eu indico você fazer a técnica do álcool no seu sabão? Só assim você vai conseguir tirar aquele cheiro de óleo que normalmente fica nas suas roupas. Mesmo você usando amaciante, concentrado, ele fica aquele cheiro ruim nas suas roupas. E quando você aplica a técnica do álcool, não fica. Você vai ter um sabão desse jeito aqui. Ele não vai engrossar mais, ele não vai ficar daquele jeito babento, gosmento, não. Ele fica com a aparência mesmo de um próprio sabão aí comprado no mercado. Porém, é um sabão feito de óleo aí, né, com produtos que a gente tá utilizando aí, reaproveitando que é o nosso óleo usado. Então, gente, fica dessa forma aqui. Eu garanto pra você que qualquer essência que você colocar nesse sabão vai ficar, tá? Essa é a garantia. Então, você já aprendeu a fazer a técnica do álcool? Deixa aqui o seu comentário, tá? Fala pra mim se você alguma vez já fez e se realmente você aprova pra estar compartilhando com outras pessoas aí fazendo a técnica do álcool, tá? Lembrando que a técnica do álcool não pode ter sebo na receita. Não pode ter, porque ele não dá certo. Tem que ser óleo usado, óleo de fritura, tá bom? Curte, comente, compartilha. Desejar gratidão aos meus seguidores.